Olá, grande abraço a você que acompanha a TVM e a Saudades FM. Realmente foi protocolado esse pedido de impeachment, faltando 11 minutos para as 5 da tarde desta quarta-feira. Pelo ex-vereador Alexandre de Cinque, está em seu nome esse protocolo. Fala um pouco pra gente desse pedido que você protocolou na Câmara nessa quarta-feira, de Cinque. Beto, obrigado pela oportunidade. Um abraço aos ouvintes e os telespectadores da TVM. Hoje, antes de ser vereador, ocupei o cargo por um ano e quatro meses. Eu sou cidadão matonense há 33 anos. Sou jornalista e nós estamos já há um tempo, Beto, reunidos com a sociedade civil, reunidos com um grupo de advogados, apontando irregularidades da atual administração do prefeito Ednardo Schettini. São irregularidades essas que vão se somando, são irregularidades essas que vão sendo denunciadas no Ministério Público, mas que até o momento nenhuma providência foi tomada. A partir de nós, um grupo da sociedade civil, então, prepararam um pedido de impeachment com a solicitação da cassação do prefeito de Matão Ednardo Schettini, pelos motivos que nós estamos apresentando aqui nesse pedido de impeachment, que foi protocolado agora e agora segue para a ordem do dia da Câmara Municipal. Nós temos aqui nove fundamentos, nove assuntos que devem ser tratados dentro desse pedido de impeachment, contratações irregulares de cargos de confiança. O prefeito contratou pessoas com documentos falsos e sabia, porque foi orientado pela Procuradoria-Geral do município, que não podia contratar e mesmo assim contratou e manteve durante um ano e meio no cargo essas pessoas. Crime de improbidade administrativa. Tudo isso documentado? Tudo isso documentado. Nós temos aqui, inclusive, relatos sobre fraude em licitações, licitações direcionadas. Nós temos também um inquérito civil que está tramitando no Ministério Público local. Nós já temos o número desse inquérito, onde se investiga, inclusive, Beto Garcia, uma informação muito séria que está delatada por ex-funcionário da Prefeitura, com recebimento de propina ao prefeito de Matão, Ednardo Schettini. Recebimento de propina, inclusive, para pagamento do show de uma cantora evangélica em Matão no ano passado. São denúncias graves que devem ser apuradas pelo Legislativo matonense. Então, por isso, nós estamos apresentando esse pedido de investigação e possível cassação do prefeito de Matão. Essas seriam as denúncias mais sérias que você está fornecendo? Ou tem alguma outra que mereça destaque? Qual você destacaria dentro dessas denúncias que você está apresentando hoje para que seja analisada? Beto, além dessa questão que nós já apresentamos aqui, contratação irregular de cargo de confiança, nós apresentamos aqui a questão dos cargos comissionados que o prefeito sabia que tinha apresentado documento irregular, falsificado, e mesmo assim contratou e manteve no cargo. Nós estamos falando de merenda escolar, nós estamos falando da contratação da empresa do lixo, enfim, são vários assuntos, são nove assuntos que nós estamos tratando e pedindo para que a Câmara de Vereadores possa analisar. Isso aqui não significa que o prefeito é culpado ou não, isso aqui significa que a Câmara de Matão tem a obrigação de abrir uma comissão processante na segunda-feira e investigar essas denúncias. Se o prefeito for inocente, amém, que bom, mas se ele não for inocente, então que a Câmara caste o mandato dele. É esse o nosso pedido, para que a Câmara de Matão abra a comissão processante na próxima segunda-feira e investigue essas atividades do governo do prefeito Schettini. Bem, para finalizar, assim, que houve até alguns comentários ou expectativa de que você não poderia apresentar em seu nome esse pedido, mas, no entanto, você apresentou em seu nome. Sim, Beto Garcia, eu apresentei no meu nome, apresentei uma certidão da Justiça Eleitoral de Matão, onde eu estou apto, onde eu estou com a minha situação perante a Justiça Eleitoral regular. O meu processo de afastamento do meu mandato não tem a ver com crime de improbidade, não tem a ver com nenhuma irregularidade. Esse processo está relacionado à prestação de contas de três bicicletas na campanha. Então, a Justiça Eleitoral me cedeu essa declaração, me cedeu essa certidão, e ela foi apresentada para que não pare dúvidas, para que os senhores vereadores possam votar na próxima segunda-feira, esse pedido de impeachment com toda a franqueza, e assim, para que possa ter segurança. E a gente quer aproveitar a grande audiência da rádio, da TV, convocar o povo de Matão para que venha na sessão do próximo dia 10, de segunda-feira, às 19h, para poder assistir o que é que vai acontecer aqui dentro da Câmara de Matão. Muito bem, obrigado, Alexandre de Cinque. Bem, nós conversamos também, logo depois que falamos com o Alexandre de Cinque, o presidente da Câmara de Matão não se encontra hoje aqui em Matão. Ele está em tratamento médico, na cidade de São Paulo. Então, a gente vai conversar, vamos ouvir agora a vereadora e vice-presidente da Câmara Municipal de Matão, o Sônia Moura. Vamos saber agora como será o trâmite dessa votação, o que será votado nessa segunda-feira, quantos votos são necessários para que seja aceito esse pedido de impeachment, e como vai o trâmite todo dessa votação que vai acontecer já a partir de segunda-feira na Câmara Municipal aqui de Matão. Vejam aí o que disse a vereadora e vice-presidente da Câmara, Sônia Moura. Agora, o presidente da casa, segundo o regimento interno, artigo 82, ele tem todo um trâmite, onde ele vai, provavelmente, eu acredito, colocar na próxima sessão essa votação, e ali, sendo aprovado pela maioria simples dos vereadores presentes, ele vai escolher no mesmo dia, através de sorteio, três representantes, e também no mesmo dia, através dos membros, é escolhido o presidente e o relator dessa comissão. Aí, passando por esse trâmite, vai ter o... Eles vão... Essa comissão tem cinco dias para começar os trabalhos, e após esses cinco dias, eles vão chamar aí as pessoas envolvidas para ouvir, para levantar os fatos, e realmente colher as informações necessárias para poder estar apurando, e lá na frente poder estar julgando essa cassação, que seria oito votos. Aí, sim, estaria finalizando aí a cassação, tendo os oito votos, teria a cassação do prefeito.